Pra você que perdeu aquela pessoa, tá na hora de você pedir pra ela voltar Mais uma composição minha, mais um autoral Eu já tentei de várias formas te arrancar da minha cabeça, te arrancar do peito Mas não consegui, mas não consegui Cada minuto sem você a minha vida já não faz sentir Fala pra mim que não é o fim Fala pra mim que não é o fim Eu sei que errei, mas foi minha culpa por ter te enganado demais Mas eu te peço, me perdoa, volta nega e traz a minha paz Oh meu amor, volta pra mim Eu te prometo que não vai ter mais fim Oh meu amor, volta pra mim Meu amor, volta pra mim Oh meu amor, volta pra mim Eu te prometo que não vai ter mais fim Oh meu amor, volta pra mim Eu já tentei de várias formas te arrancar da minha cabeça, te arrancar do peito Mas não consegui Mas não consegui Cada minuto sem você a minha vida já não faz sentir Fala pra mim Fala pra mim que não é o fim Fala pra mim que não é o fim Eu sei que errei, mas foi minha culpa por ter te enganado demais Mas eu te peço, me perdoa, volta nega e traz a minha paz Oh meu amor, volta pra mim Oh meu amor, volta pra mim Oh meu amor, volta pra mim Eu te prometo que não vai ter mais fim Oh meu amor, volta pra mim Oh meu amor, volta pra mim Oh meu amor, volta pra mim Eu te prometo que não vai ter mais fim Oh meu amor, volta pra mim Olha o piseiro do DT, ae Vai, vai Lenhal dos teclados Vai magra o CD, se for porca Suíte de vaqueira é roça Passeio em duas rodas, só se for numa carroça Dinheiro eu não tenho muito Mas posso garantir que amor tenho de sobra Então vá de essa zona urbana Vem pra zona rural, vem morar comigo Eu tenho uma casa de taipa E um colchão de solteiro pra nós dois dormir juntinhos Então larga essa zona urbana Vem pra zona rural, vem morar comigo Eu tenho uma casa de taipa E um colchão de solteiro pra nós dois dormir juntinhos Vai! Alô, Gino Freitas! Essa é a sua, meu irmão! Tamo juntos! Canal no YouTube, Gino Freitas, popoca, vai! Pode já, no outro da mídia! Suíte de vaqueira é roça Passeio em duas rodas, só se for numa carroça Dinheiro eu não tenho muito Mas posso garantir que amor tenho de sobra Então larga essa zona urbana Vem pra zona rural, vem morar comigo Eu tenho uma casa de taipa E um colchão de solteiro pra nós dois dormir juntinhos Vai! 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 Johnny Piero Top na balada Vai! 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 Eu disse que não ligaria, mas perdi o controle, preciso de você agora E já são duas da manhã, estou aqui sozinho, preciso de você agora Eu disse que não ligaria, mas perdi o controle, preciso de você agora Eu não sei viver longe de você, preciso de você agora Fotos e lembranças espalhadas pelo chão O telefone mudo, só aumenta a solidão Eu me pergunto se andou pensando em mim Comigo sempre é assim E já são duas da manhã, estou aqui sozinho, preciso de você agora Eu disse que não ligaria, mas perdi o controle, preciso de você agora E já são duas da manhã, estou aqui sozinho, preciso de você agora Eu disse que não ligaria, perdi o controle, preciso de você agora Eu não sei viver longe de você, preciso de você agora Vai meu parceiro Ingo Salim, CDZ e divulgações Vai Vitor CDZ, tamo junto meu irmão Bora meu estourado, Matheus Capuchu Expedito, divulgações e Clota, tamo junto Vai Roger, divulgações Vai Bruno, Bruno estourado, estourou Vai, balança aí Olha o piseiro do BT aí ao vivo Piseiro diferenciado Pra arrumar aquela UCD, esporporcã Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com Minas de Azee Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com Minas de Azee Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar noutro lugar E quem mandou você brincar Tu vai sentar noutro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com Minas de Azee Eu tô com Minas de Azee Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com Minas de Azee Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar noutro lugar E quem mandou você brincar Tu vai sentar noutro lugar Vai, balança aí, menino Bora, Jota, divulgações Popoca, celular aí no paredão, meu irmão E a equipe seca o litros Olha o pinceiro do DT ao vivo Daniel dos Teclados Alô, rapaziada, toca o portal GT som Toca essa daí, meu filho E tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do piseiro, em qualquer baile ela incomoda Senta, contrai, de frente, de costa Senta, contrai, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, salienciazinha, salienciazinha Bumbum, bum, bum Na salienciazinha, salienciazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, salienciazinha Salienciazinha, bum, bum, bum E na salienciazinha, salienciazinha Salienciazinha, salienciazinha Salienciazinha, salienciazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, salienciazinha Salienciazinha, bum, bum, bum Na salienciazinha, salienciazinha Salienciazinha, bum, bum, bum O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, 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 bom, bom, bom Na salienciazinha, 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 bom, bom, bom Bora Júnior Freitão, esse canal no Youtube Olha o DT, vai Daniel dos Teclados Boa Japa Divulgações, tamo junto, meu divulgador top Boa Japa Divulgações de Parelhas Bora aí, Gustavo, em CD, divulgações, torou Mais um, aê Varedinha do Gil, tocando Daniel dos Teclados Olha meu parceiro, Lucas da Mídia, Varedão Franco Não tenho muito pra te oferecer Só tenho uma casinha dentro da favela A cama é pequena, mas com a gente combina Vai caber certinho eu e ela Se a noite tiver frio e não tiver lençol A gente se esquenta no meu corpo nu Na sua área do telhado dá pra ver A lua iluminando o nosso amor Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante, eu amo você Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante, eu amo você Não tenho muito pra te oferecer Só tenho uma casinha dentro da favela A cama é pequena, mas com a gente combina Vai caber certinho eu e ela Se a noite tiver frio e não tiver lençol A gente se esquenta no seu corpo nu Na sua área do telhado dá pra ver A lua iluminando o nosso amor Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante, eu amo você Amor de favela É só eu e ela Eu tenho tão pouco pra te oferecer Mas é o bastante, eu amo você Que canção é essa? Daniel dos Teclas no Piseirão Vivo Vai se ensina o livro de divulgações Bora o meu estourado, Francisco, CD Tamo junto Vai da vida, divulgações de porquilha Abram os CDs Equipador e Medeiros Vai Bruno Repertório novo Daniel dos Teclados Vai Wellington, top CDs Era morador do sertão Marcas de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Que desisti E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Que desisti E não vou Era morador do sertão Marcas de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Que desisti E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Que desisti E não vou Para o meu estourado Davidson de Chorozinho Tamo junto, meu rei Maicardo Paredão Paredão GV Alô, Vasco Alô, Jean Vasconcelos Alô, Arthur Antunes Que musicão, hein Mais um do repertório do DT Tamo junto Ela deixou o vaqueiro E foi morar na cidade O pai dela obrigou Ela casar com o doutor Disse que ele é rico É um bom partido E eu sou um peão Que ela não tem a ver comigo Mas o amor não se encontra O amor não se vende Ela fugiu Veio morar comigo Ele pode ter dinheiro E ter faculdade Mas dentro do meu peito É amor de verdade O carro dele é importado E eu só tenho um cavalo Ele é milionário E eu não tenho dinheiro Mas ela viciou Na pegada do vaqueiro O carro dele é importado E eu só tenho um cavalo Ele é milionário E eu não tenho dinheiro Mas ela viciou Na pegada do vaqueiro Ela deixou o vaqueiro E foi morar na cidade O pai dela obrigou Ela casar com o doutor Disse que ele é rico É um bom partido E eu sou um peão Que ela não tem a ver comigo Mas o amor não se compra O amor não se vende Ela fugiu Veio morar comigo Ele pode ter dinheiro E ter faculdade Mas dentro do meu peito É amor de verdade O carro dele é importado E eu só tenho um cavalo Ele é milionário E eu não tenho dinheiro Mas ela viciou Na pegada do vaqueiro O carro dele é importado E eu só tenho um cavalo Ele é milionário E eu não tenho dinheiro Mas ela viciou Na pegada do vaqueiro Vai, balança aí Vai, vai o piseiro Do DT ao vivo Vai Juno Freitas Que é o nome do Youtube Vai Lucas da mídia Dijane, o homem da mídia Vai, vai Vai, vai Divulgações E goçado em cerveja E divulgações Vareguinha do Gil Popoca aí Tamo junto Belo Verde FM Toca Daniel dos Teclados Com força Bora, grupo do WhatsApp Galera do alto É mais um É mais um Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir o seu pai Pra gente casar E menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir o seu pai Pra gente casar E menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Alô meu parceiro Miquel Pinho Meu empresário Fortão Juntos Magê Nunes RN Gravações Popoca vai Bora RK CD RK CD Bora Bruno C3 Jurema Norte Arochene Portados Olha o beque Vai Vai Brê Tchau Música Música Amém.